O Instituto Federal de Brasília está com vagas abertas para o curso de capacitação em tecnologia e é de graça, Carolina Rabelo. Tem mais detalhes aí, Carol? É com você. Pois é, a gente fala agora sobre um projeto muito legal do Instituto Federal de Brasília que é o programa Rompendo Barreiras IFB. Essa é a segunda edição do projeto, a primeira aconteceu na cidade estrutural e deu tão certo que eles trouxeram para a unidade de Ceilândia. É um curso voltado para pessoas com deficiência física, então se você é essa pessoa, se você se encaixa nesse perfil ou conhece alguém, mostre o link que aparece aí na sua tela que é o site do IFB, processoseletivo.ifb.edu.br. São oito vagas disponíveis para a unidade de Ceilândia e as inscrições estão abertas até o dia 29 de março. Essas pessoas vão aprender ali, tanto na teoria quanto na prática, vários temas relacionados à tecnologia e a importância da tecnologia na inserção no mercado de trabalho. Então eles vão aprender sobre sistemas de programação, sobre o uso da impressora 3D e sobre inteligência artificial. A ideia do Instituto Federal de Brasília é inserir as pessoas com deficiência física no mercado de trabalho, trazer uma segurança profissional através desse certificado. Lembrando que é tudo de maneira gratuita, então você pode ter acesso a todas as informações no site do IFB. É preciso ter um ensino fundamental completo para conseguir fazer as inscrições. Eles pedem o apoio da família para que os familiares incentivem essas pessoas com deficiência física a fazerem suas inscrições e a participarem desse projeto muito bacana, porque a ideia é justamente essa, mostrar a importância dessas pessoas da inclusão social no mercado de trabalho. Valeu!